Na figura temos um alvo no qual lançam-se dardos. O círculo interno vale 10 pontos, o anel intermediário vale 5 pontos, o anel externo 3 pontos e a área externa vale 0 pontos. Caso o dardo acerte uma linha, a pontuação será a média dos pontos das regiões que são divididas pela linha. Em cada jogada, o participante lança 4 dardos. As marcas no alvo da figura a seguir indicam os dardos lançados por Léo. Quantos pontos o Léo fez? Beleza, pessoal. Então, vamos primeiramente aqui. Nesse primeiro anel aqui, quem acerta aqui nessa região interna ganha 10 pontos. No segundo anel aqui, que é o intermediário, quem acerta nessa região ganha 5 pontos. Ganha 5 pontos aqui na região intermediária. E quem acerta aqui nessa outra região fica com 3 pontos. E se ficar fora desse alvo, é o que? 0 pontos. Tranquilo? Uma coisa importante é que se ele acertar, certo? A linha, aí você tem que prestar atenção nisso aqui. A pontuação será a média dos pontos da região, certo? Que são divididas pela linha, tá? Essa informação aqui é importante, beleza? Então, preste atenção aqui. O Léo acertou aqui na região interna. Então, pá, 10 pontos. Aqui ele acertou 5 pontos. E depois ele acertou a linha duas vezes. Então, a pontuação do Léo será igual a quanto? A 10 pontos no primeiro tiro aí, né? Em um dos tiros, aliás. Depois, ele tem 5 pontos aqui, ó, tá? E aqui na linha vai ser a média, né, pessoal? Olha só. Nessa linha aqui, ó, vai ser a média dessa região. Com a pontuação dessa região aqui, ó. Que no caso é 5. Com essa região aqui, que no caso é 3. Então, você vai ter que fazer 5 mais 3 e dividir por 2. Você vai tirar a média aqui, tá? Mas ele ainda teve um tiro aqui, ó. Que pegou nessa linha. A parte de dentro, a gente sabe, são 3 pontos. E a de fora, a gente sabe que é 0. Então, ele vai fazer 3 mais 0, tá? E dividir por 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Somando aqui, ó. 10 mais 5, você obtém o quê? 15, tá? Tirando a média aqui, ó. 5 mais 3 dá 8. Dividido para 2, isso aqui é igual a 4. Mais, tirando a média aqui, ó. 3 mais 0, 3. Dividido para 2, isso aqui é igual a 1,5. 1,5. Agora, a pontuação aqui do Léo é a soma de tudo isso aqui, ó. 15 mais 4, 19. Mais 1,5 dá 20,5. 20,5 pontos. Tranquilo? Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. E até a próxima. Tchau, tchau.